Olá amigos, tudo bem? Só para relatar para vocês aqui um dano característico do famoso indiamin onde ele pega e corta a base aqui, onde a gente tem inserção das folhas e ele corta ela, pode notar que aqui a gente já tem outras folhas no chão simplesmente ele corta ali para ele se alimentar mas também para as larvas deles poder se alimentar desse material vegetal aqui